Os festejos tradicionais em honra da Nossa Senhora da Cabeça voltam a cumprir-se e é na segunda-feira de Páscoa que chegam mais visitantes até Valença para assistirem ao Laço da Cruz, uma rumaria galaica ou minhota. Este evento é já uma tradição que vem de há muitos anos, há mais de 50 anos que isto se faz e isto é mais um dos símbolos dos laços que unem Portugal e Espanha, aqui o país vizinho. Portanto, nós estamos a trabalhar no âmbito da Eurocidade e isto é mais um exemplo da ligação entre portugueses e espanhóis e que justificam preariamente a existência da Eurocidade. Neste dia emblemático, um barco de pesca leva o padre de Cristiano Covo até à margem espanhola onde dá a cruz a beijar aos paroquianos galegos. Para o paroco, esta data é uma forma de união entre as duas margens. Apesar de um rio que faz a fronteira, mas é um rio que une, que vamos lá dar a cruz a beijar do outro lado, depois o seu Paulo Soberado vem cá também, dar a cruz aqui, este encontro que há, que já, segundo os dados de Cristo, já em 1926 se fazia. De regresso à terra firme e ao som dos bombos mostra-se o peixe pescado pelas redes benzidas. Este ano foram pescadas duas lampreias que são oferecidas ao padre. O lanço da cruz é uma tradição religiosa vivida pela população minhota e que atrai cada vez mais turistas e curiosos.